Bom dia, mulheres de fé, mais antecessoras. Hoje nós vamos falar de mais uma mulher notável da Bíblia. Vamos falar de Joquebede. O seu nome significa Jeová e Glória, filha de Levi, que se casou com Arã, da mesma tribo, e que se tornou uma mãe de Miriam, Arã e Moisés. Joquebede ficou muito conhecida pelo seu ato de coragem e fé em colocar seu filho caçula Moisés em um cesto nas águas do rio Nilo para livrá-lo do decreto do faraó que matavam crianças hebreias do sexo masculino abaixo de dois anos. Joquebede aparece pouco na Bíblia, mas quando o faz, mostra-se uma pessoa gigante em termos de fé e confiança em Deus. Seu nome é mencionado pela primeira vez em Êxodo 6, versículo 20, e novamente em Números 26, versículo 59. Quando Moisés voltou para os braços de Joquebede e ainda bebê para que ela criasse como o filho adotivo da princesa. Joquebede viveu sua fé e com a certeza de que Moisés estava nos braços de Deus. Joquebede serve de modelo para as mulheres contemporâneas por sua coragem contagiante de temer a Deus em vez de temer aos homens e por sua fé firme nas promessas e na providência divina diante do maior desafio de sua vida o de salvar seu filho. Senhor Deus e querido Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, para que possamos ter essa confiança, Senhor Jesus, e essa fé em Ti. Para que possamos entregar os nossos filhos aos Teus braços, ó Pai, e confiar em confiar que o Senhor está fazendo, ó Deus, que o Senhor está restaurando, ó Pai, que o Senhor está trazendo para perto de si essas vidas, Senhor Jesus. Que diante das nossas dificuldades, ó Deus, dos nossos desafios, possamos fazer que nem Joquebede, entregar os nossos filhos aos Teus braços, ó Pai, e apenas confiar. Senhor Deus, que nós possamos ser fortes, ó Pai, possamos ser determinadas, ó Deus, e seguir essas mulheres da Bíblia, mulheres que deixaram o Seu legado, Senhor Jesus, que possamos ser corajosas, ter fé e acreditar. Louvamos assim, agradecidas, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida dos nossos filhos e da nossa casa. Amém.